Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um projeto autoral que se chama Projeto Mescla que eu quero muito que vocês conheçam e implementem na vida de vocês, acho que vai ajudar muito. Bom, se você tá buscando autoconhecimento e bem-estar, esse projeto é pra você. Esse projeto já tá no blog, quem lê o blog e quem me conhece há um tempo já deve ter ouvido falar, mas não custa nada trazer aqui pro YouTube também pra novas pessoas conhecerem. São seis simples atitudes diárias que eu coloco como super importantes pra gente ter uma vida mais plena que você pode introduzir aos poucos no seu estilo de vida. Bom, primeiro eu queria falar pra vocês que eu levei alguns meses pensando nesse projeto. Eu voltei da Ásia e da Oceania com uma nova visão de vida, assim, e eu queria muito colocar em prática várias coisas que eu aprendi nessa viagem, dentre elas meditação, a importância dos exercícios físicos, do cuidado com o corpo e com a mente. Então eu comecei a desenvolver esse projeto e há uns dois anos, mais ou menos, eu consegui colocar ele amarradinho, em prática. Postei lá no blog no ano passado, se eu não me engano. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês. Não vou parar de blá 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 e vamos direto ao que interessa. Mescla é a junção de seis iniciais de palavras que a gente vai começar a introduzir na nossa vida daqui pra frente, tá? Então vamos lá. A primeira palavra é meditação ou mindfulness, dependendo do caminho que você prefira seguir, mas a meditação em si, ela já vai ter que entrar na sua vida de agora em diante de forma mais recorrente, se você ainda não medita ou se você medita de vez em quando. Enfim, é hora de começar a praticar. Eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre a meditação da abundância, então se vocês ainda não viram, clica aqui pra ver. O E, né, a letra E, ou E, não sei como vocês falam, é referente aos exercícios físicos. Então, gente, não tem como a gente pensar em bem-estar sem pensar nos exercícios físicos. Seja uma caminhada, uma corrida, uma yoga, um pilates, ou até mesmo uma musculação na academia, isso vai depender de cada um, tá, gente? Esse projeto não é uma coisa que tem que dizer qual a forma que você tem que fazer, porque só tem um formato certo, não é isso. Tanto que eu deixo em aberto a meditação pra você praticar mindfulness, pode ser uma meditação guiada, pode ser uma meditação silenciosa, pode ser até uma meditação dos sons, que você não precisa estar tão em silêncio assim. Então eu deixo bem aberto pra vocês experimentarem mesmo o que se adequa mais a você e com os exercícios físicos não poderiam ser diferentes. Então, quais são os exercícios físicos que você gosta de fazer? É uma caminhada? Você não gosta de fazer nada muito puxado? Beleza, então vamos fazer uma caminhada sempre que der. Bom, a letra S é super diferente essa parte. Tem a meio com sorrisos. Eu acredito que sorrir traz muita coisa boa. Bom, isso é meio óbvio, mas no dia a dia é difícil a gente colocar em prática o sorriso. Então a ideia é que todo dia vocês pratiquem. Mesmo que vocês estejam tristes, dá um sorriso pro porteiro na hora de sair do prédio, ou pra alguém na rua, ou pra alguma amiga. Enfim, o sorriso tem que estar presente em algum momento do seu dia pra você chegar no fim do dia e dar aquele checkzinho, tipo, sorrir hoje, sabe? Mesmo quando as coisas estão difíceis, gente, é bom a gente tentar ver uma luz, assim, sabe? Sorrir por algum motivo. Pode ser um filme engraçado que você esteja vendo, ou uma outra pessoa tá feliz, você dá um sorriso pra ela também, se contagia. Enfim, sorriso é só coisa boa. Então vamos tentar sorrir mais? Eu vejo muita gente reclamando o dia inteiro da vida. Reclama no trabalho, reclama da casa, reclama dos filhos, reclama do marido, do namorado. Gente, vamos reclamar menos e sorrir mais. Eu acho que o mundo tá precisando disso, viu? A letra C já é referente ao consumo consciente, ou compra consciente. Vamos pensar no que a gente tá comprando desde uma balinha que você compra ali no intervalo do seu curso até uma mega compra, um carro, sei lá, né? Pensar com consciência mesmo, eu preciso disso? A gente nunca sabe, né, o que vai ser no futuro. Mas a ideia é que a gente pense na compra consciente no momento presente. Por que a gente precisa disso agora, certo? E isso vale pra roupa. Eu tô querendo fazer uma série de vídeos aqui sobre minhas comprinhas de brechóis e bazares da cidade. Porque eu acho que não é nem mais tendência, sabe? Assim, já é a realidade do dia de hoje. E eu, há alguns anos, já venho praticando isso. Eu acho muito legal comprar de segunda mão. E quero muito gravar uns vídeos pra vocês sobre isso, pra inspirar vocês também. É lógico que eu não deixo de comprar roupas novas, peças novas. Mas sempre com consciência também. E aquelas roupas que a gente vai usar no dia a dia pra trabalhar ou, sei lá, pra ir no barzinho, na festa. Às vezes a gente vai usar uma vez só, duas vezes, três vezes, sabe? Então, assim, precisa ser nova? Você pode comprar usada e depois repassar também pra uma outra pessoa. Hoje em dia nada precisa ser nosso, né? Vocês sabem. Bom, a letra L do Méscla é de leitura. Gente, eu acho muito importante ler. Não tô falando pra vocês lerem um livro por dia nem um livro por semana. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente busque ler, né, sobre assuntos que interessam a gente. Nem que seja uma frase do dia. Eu acho que já muda nossa inspiração, motivação. E isso faz parte também de qualidade de vida, de bem-estar. Não tem jeito. Eu acho que quando a gente tá inspirado e tá motivado, a gente sempre vai ter uma vida melhor, com mais qualidade. Então, se a gente puder se inspirar, né, e se motivar todos os dias, por que não? Então, o que você acha de começar lendo um livro? Nem que seja aqueles livrinhos de botar, assim, do lado da cama pra você abrir e ler uma frase todo dia. É... Eu esqueci. Tem um nome pra esses livros? Enfim, não sei. Ou então, leia uma página de um livro que você gosta de romance. Fora que, gente, não dá mais pra ficar sem ler, né? Senão a gente acaba perdendo. A gente aprendeu de português mesmo na escola. Então, assim, tem que ler, nem que seja leitura no celular, no Kindle, enfim. Tem que ler alguma coisa em algum momento que vai trazer benefícios pra você. Bem-estar. Não é pra ler coisa de deprimente, né? Assim, pelo menos eu não gosto de ler. Nem notícia triste eu gosto de ler. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é pra gente ler coisas que inspirem e tragam... Façam o bem pra gente, tá? Então, se você anda lendo aí só uma coisa que te deixa pra baixo, hora de repensar também. Vamos ler coisas que vão botar a gente pra cima. Combinado? E, por último, a letra A do Projeto Méscula é referente à alimentação saudável. Eu poderia colocar aqui só alimentação, né? Mas, como a gente tá falando de bem-estar, eu acho super importante que essa alimentação seja saudável. Nosso corpo é nosso templo. Então, tudo que a gente come, a gente tá colocando dentro do nosso corpo. Então, é super importante a gente pensar se a gente tá se alimentando bem e parar pra analisar. Poxa, essa semana eu comi muita besteira, comi muita pizza, comi muito hambúrguer. Tá, mas e aí? O que eu comi pra balancear? Ou então, de repente, a qualidade mesmo do produto que você tá consumindo não é boa. Não é nem pelo tipo de alimento, mas pela qualidade do alimento. De onde vem esse alimento, né? Ele é orgânico, não é? Bom, expliquei pra vocês, né, o que se trata o Projeto Méscula. E agora eu vou falar pra vocês como eu acho que funciona na prática. No dicionário, além de ser, né, inicial de cada uma das coisinhas que eu coloco aí como importante, a palavra mescla por si só, ela já significa incorporar, acrescentar, passar a fazer parte de um grupo, misturar-se, unir-se. Então eu queria muito propor a vocês que se vocês gostarem desse projeto, vocês contribuam com ele, vocês passem adiante, enfim, é pra gente mesclar, pra gente misturar, ou se unir, todo mundo com esse propósito maior de ter uma vida com maior bem-estar. E eu classifico esse projeto como uma jornada de autoconhecimento, porque é a partir desse projeto que você também vai trazer muito conhecimento pra si mesmo, lendo, meditando, comendo bem, fazendo exercício, gente, é só coisa boa. Então se vocês aderirem mesmo a esse projeto, olhem as coisas que eu posso trazer de legal pra vocês, pra contribuir, né, pra gente manter esse projeto. Dicas de práticas diárias, mini exercícios, livros de receita, ideias, sugestões de livros, conhecimentos sobre diversos assuntos relacionados à espiritualidade, energia, universo, sem aquele blá blá blá, coisas mais práticas mesmo, sabe? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês querem ver um pouco mais na prática, como que pode funcionar esse projeto. E deixa aqui seu like se você gostou, tá bom? Até o próximo vídeo, beijocas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho